Boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica. Vou deixar pra vocês aqui no cards, todos os vídeos estão sendo feitos nessa obra, tá? E acabei de colocar a minha viga nebal drum e primeiro foi feito aqui, foi feito o nivelamento da base, né? No caso do fundo da vala. A alta de terra nós retiramos aqui. Certo? Começamos aqui na terça. Terça, quarta, quinta. Então não tem dia trabalhado. Viu? Eu preciso cortar aqui pra quê? Pra que esse portão ele passasse aqui. Tá? Na hora de abrir e fechar. E aqui vai ser feita uma parede, tá? Tanto aqui, quanto aqui. Tijolinho à vista. Desculpa, tijolinho maciço. E eu fiz essa viga baldrama pra quê? O trilho vai chegar amanhã e vai ser colocado aqui sim pra gente poder concretar junto com o trilho, com a viga baldrama. Segundo serradeiro nós vamos deixar aqui dois e três centímetros e meio. Ou seja, da parede no centro, no eixo do trilho. Certo? E é feita dessa forma pra quê? Pra evitar né? Que a erosão do contrapiso, o peso do portão possa afundar aí e acabar danificando o seu trabalho. Então é importante você trabalhar com essa base pra você garantir que isso não venha a ter problema. O portão vai vibrar bastante, vai correr, vai parar pra cá e o contrapiso, defendendo a situação, ele não foi feito pra isso, né? Então é importante você entender que com o peso do portão se você não tiver uma base como essa tá? Você pode ter problemas aí no decorrer do tempo. Eu vou pegar aqui a máquina, a câmera e vou mostrar pra vocês aqui tá? Está perfeito. Ou seja, essa linha aqui é o meu nível. Certo? Aqui eu tenho em toda extensão, são seis metros de coluna. Mostra pra gente. De viga, tá? Eu tenho um metro e dois Tá? Um metro e dois Tá? Um metro e dois Esse um metro e dois ele está em toda a extensão da viga. Tá joia? Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Pra subir aí mais fácil Não vou cortar o vídeo não. Certo? Obrigado. Thank you Então aqui, tá vendo? Então vai ser feita a paredinha aqui aqui e aqui Então eu vou deixar com 40, 45 acabado aqui, tá certo? Olha lá É importante também que no fundo da viga a gente quando jogar o concreto a gente puxa puxa ela pra quê? Pra concreto entrar de baixo Tá certo? O meu trilho vai trabalhar aqui em cima Tá vendo? Vamos concretar tudo junto Olha lá, toda extensão foi feita Tá certo? Nós montamos a ferragem estrivada Beleza? Toda essa região aqui Então foi preciso fazer esse corte pra quê? Pra que o portão passe aqui dentro Porque essa parte é mais alta, né? E aqui também de manhã eu cortei Tá certo? Nós temos espessura muito pouca de concreto Geralmente 4, 5 centímetros, entendeu? E também tá irregular essa base Então Pra todo efeito A minha viga, né? É Esse início aqui que vai ser o quê? Vai ser o nível do meu trilho Beleza? Então vou trabalhar com ele aqui Alinhado em cima da viga Tá certo? Vai vir com o chumbador E na medida que eu concretar ele Já fica no lugar Beleza? Caso os lugares onde você vai pôr Por exemplo, pedras Caco de pedra Pinho de cerâmica O importante é você já deixar o desconto Pra que quando você fizer o fechamento Esse trilho não seja engolido Pela massa aí Beleza? Então na Na sequência do decorrer das obras aí A gente volta com mais alguns vídeos Dando mais algumas dicas pra vocês Aí você deve estar perguntando assim Pau, mas é necessário fazer assim? Pessoal Sim, tá? É necessário por quê? Porque como eu falei Você aqui Aqui eu vou concretar tudo junto Certo? Que vai ser um contrapiso só Tá? Se tem ele é nivelado Beleza? Se você, por exemplo Se você jogar Esse trilho em cima do contrapiso Tá? Além de ele ficar muitas vezes, né? Variável O contrapiso em si Ele não pode suportar o peso do portão Eu já tive Eu já tive que atender clientes Aí onde o portão travou Em certa situação Por quê? Porque o trilho acabou afundando, né? E ele ficou pendurado Todo o peso Na parte superior Do trilho superior E foi preciso fazer o quê? Retirar todo esse trilho E refazer a instalação do mesmo Eu tenho até os vídeos no canal Mostrando pra vocês aí Por que foi feito essa Né? Esse procedimento Então por essa razão A gente procura sempre fazer um trabalho Pra evitar problemas futuros aí Então essa é a intenção da gente Sempre levar um bom trabalho Beleza? Garantindo a qualidade Né? A segurança e a durabilidade dos mesmos Beleza? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Confira todos os vídeos Que foram feitos Nessa obra Que vai constar no cards aí em cima Tá jóia? Pode compartilhar o vídeo Nos seus grupos aí Deixa o seu like Tá jóia? Qualquer informação adicional Que de repente você precisar Pode entrar em contato comigo Que a gente sempre Vai dar um respaldo pra vocês aí Valeu? Fui um abraço Até mais Tchau, tchau